Aí ó, subindo aqui uma serra, aqui um sistema bruto, a vareda, olha o pessoal que ficamos aqui, é uma trilha, no meio do mato aqui, uma estrada velha, já já ela acaba, e a gente vai entrar realmente numa trilha, vou parar porque aqui o trem é feio, mas é para o cara sair, vai descer só com a mão, olha só, aqui não dá para o cara vacilar não, então, para você ter uma ideia, eu vou girar aqui, lá embaixo o rio Xingu, e nós vamos descer, aí, só esperar o Rodrigo chegar ali, vai lá Rodrigo, vai passar, E aí